Sente o clima Paixão infinita que vem de você Se é proibido, nem quero saber Eu grito pro mundo, te amo neném Quando eu desliguei, passava pra paixão No facinho assuntos do coração Seja como for, eu quero viver Um romance ao bel prazer Dediquei mil canções feitas pra você Faço tudo pra não te perder O destino entregou o seu bem-querer Estermonhei o amor na vaquera com a guerra E o rei se entregar a tentação O guerreiro subirá traição Impérios e poderes abalados O desejo e ambição do meu Brasil Calorosas paixões me abraçou Arte e revoluções ninguém me escapou Até o homem do fio ficou, ficou, ficou No meu Brasil, calorosas paixões me abraçou No meu Brasil, calorosas paixões me abraçou Eu sou um verdadeiro A minha vida é que me dê a união Tua comunhão com o peito e o trovão Sou uma lenda, tem história pra contar Sou a cadeira, sou a arte popular É cantor, não dá pra esconder Paixão infinita que vem de você Se é proibido, nem quero saber Eu tenho no mundo, eu te amo, neném É cantor, não dá pra esconder Pessoal, não dá pra esconder Paixão, pra esconder Se é proibido, nem quero saber Eu tenho no mundo, não dá pra esconder Eu tenho no mundo, não dá pra esconder Lembra da dor da paixão Vão pra esconder Pessoal, cedo eu quero viver O romance, amor Dede que me abraçou A respeitação, vou ser, faço tudo pra mim, pra te perder O destino inteiro, o seu bem querer, estribuei O arroba, que era uma guerra, e o rei se entregar a tentação O guerreiro, o que irá trair, o império de poderes abalados O dever de ambição, o meu Brasil, calorosas paixões, que abraçou Ativeu os sonhos, ninguém nos aborou, até o homem do vivo ficou O meu Brasil, calorosas paixões, que abraçou Ativeu os sonhos, ninguém nos aborou, até o homem do vivo ficou Segura a gente, ou livros, que está no musical Uma ópera, uma pintura sinal Eu digava a franceira real, o meu irmão E você, meu irmão, o poder da canção Responde, um amor verdadeiro Com a minha vida, eu me dei a união Com a minha vida, eu me dei a união Eu sou a lenda, tenho histórias pra contar Minha comunidade, eu preciso de vocês Eu preciso da força, eu me dei a união Obrigado, meu irmão, o poder da canção Obrigado, minha comunidade Obrigado, minha comunidade Obrigado, meu irmão, o poder da canção Eu sou a lenda, eu preciso de vocês Se é coibido, vocês querem saber Obrigado, meu irmão, o poder da canção Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão Obrigado, meu irmão